Taya Andresa, que dividiu os palcos com o Davidson por pelo menos seis anos na banda Torpedo e que recebe e recebeu o carinho do público, não só ao longo do dia de hoje, mas durante todo esse período de tratamento, você sentia isso, que as orações estavam todas focadas na recuperação do Davidson? Estavam sim, os fãs estavam muito unidos e teve muita oração, muita, muita oração mesmo. Qual é a imagem que fica do seu companheiro de palco? É o da alegria, é o da bela voz que tinha, é o do romantismo. Qual é a principal imagem para a Tayara de Davidson? Acho que não seja de briga, a gente brigava, sabe, como irmãos e isso vai ficar para sempre. Foram anos de viagens, a gente sabe que quem canta em banda muitas vezes troca a família pela nova família que se forma, que é a da banda. E era assim, é como você bem disse, irmãos. Ele falava, eu não aguento mais com a tua avó, mulher. Oxe, vai-te embora lá na frente. É o caminho todinho falando, eu já passo o show todinho te ouvindo. E tu ainda vem aqui perto de mim falando, eu quero dormir. Vai-te embora, você aparece. E aí, eu ia arretada. E isso vai ficar para sempre. E também uma coisa que vai ficar marcada é a gravação do DVD, que ele disse que era o nosso filho. Ele dizia que era o nosso filho. E a gente se emocionou muito no final, a gente chorou muito, muito juntos. A gente passou muita coisa, assim, a gente fez uma vida, né, juntos. A gente, inclusive, está vendo algumas imagens aí do DVD. Se eu não me engano, 2013, o ano, se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, me corrija. Mas foi um dos DVDs que até hoje é um dos sucessos absolutos na história do Brega de Pernambuco. Uma música atrás da outra fazendo sucesso. Uma descansava, a outra já voltava com toda a força. Foi bem isso mesmo. Verdade. Todas as músicas, graças a Deus, estouraram, todo mundo cantando. O DVD foi muito lindo, foi muito emocionante. A marca dele era o romantismo? Era tocar no coração das pessoas? Era colocar a alma ali nas músicas, na voz? É, assim, ele tem uma voz inconfundível. Assim, pra mim é a melhor voz masculina do Brega. E ele sabe disso e ele colocava um sentimento que ninguém colocava. E a gente casou, a voz da gente casou. É como se a gente tivesse feito um pro outro. E o interessante, o engraçado, aqui em Pernambuco, muitos dos sucessos de Brega, eles surgem, eles crescem nas vozes femininas. Mas Davidson fez esse sucesso, esse papel, numa voz masculina, tocar no coração de homem, de mulher, independente. É verdade. E antes da banda, ele já tinha uma voz muito marcante. E foi um dom que Deus deu pra ele, que ninguém nunca vai tirar. Ele tinha uma música preferida? Aquela da banda, que tinha que tocar também o coração dele? Tinha, tinha como a culpa minha, mas tinha Anjo da Noite. Ele gostava muito. Esse Anjo da Noite eu acho que eu não lembro, não. Será que o pessoal lembra, ou o fã lembra? Se me chamar, se me quiser, eu vou Pra ser o seu Anjo da Noite E todo dia te acordar com flores E agora ele vai ser o Anjo de todas as noites. Grande Anjo. Eu vi que você também deu seus sentimentos a todos os familiares. Luísa, Luísa também é atual vocalista, junto com o Júnior, Francine, que estão ali também. E nesse momento, independente de ser antiga vocalista, nova vocalista, novo vocalista, nova vocalista, Mas todos nutrem o mesmo sentimento por Davidson. É uma família que se forma, é uma dor partilhada por todos. Não é isso, Tayhara? É uma dor imensa. Cada um sabe a dor que está sentindo, né? Sim, eu não posso falar da dor de ninguém. Porque só quem sabe a dor que estou sentindo sou eu. A dor que ela está sentindo é ela. A dor que eles estão sentindo é ele. Mas a gente sabe que é um vazio que vai ficar eternamente. Porque a banda era desse. E eu não sei como é que vai ser agora, como é que é. Eu não consigo, sabe? Não dá para pensar como vai ser sem ele. Você saiu da banda em 2016. Mas nesse período que ele estava, vocês ainda se comunicavam, conversavam, brincavam? Mesmo nessa fase de tratamento, nessa fase ruim, como é que estava essa relação de vocês? Pouco antes, acho que mês passado. Ele falou comigo, aí ele fez assim, manda um vídeo aí para mim de seis anos da nossa amizade. Aí eu disse, fodeu. Como é que eu vou fazer isso sem chorar? Porque aí eu mandei para ele um vídeo. Só que foi partido em duas vezes. E aí ele viu, mas não me falou nada. Daí eu também tentei não passar, né? Eu tentei passar força para ele. Não queria passar, assim, o medo que a gente sentia. Você acha que ele estava confiante? Ele estava, como eu ouvi muitas vezes aqui, guerreiro lutando para voltar para a gente, para voltar para os fãs? Muito, ele lutou muito, muito. Ele foi muito guerreiro. Era o lugar dele, eu não tinha aguentado nem um dia. Ele foi muito forte. A única coisa que me conforta é saber que ele está com Deus e que ele não vai sentir nenhuma dor mais. Mas eu sou, eu vou ser egoísta, porque por mim ele estava aqui. Mas eu sei que Deus sabe o que faz e a gente que não sabe o que diz. E agora ele está lá em cima e ele vai cuidar da gente. Eu sei que você está muito emocionada. Antes de deixar você aí, você já estava saindo para eu continuar a conversa com os atuais integrantes da banda, também amigos. Você falou há pouco para a gente que não conseguiu, não deu tempo de falar tudo o que você gostaria. Se ele pudesse te ouvir hoje. O que é que faltou ser falado, Tayhara? O que é que vai ser falado agora e que ele precisava ouvir? Eu aprendi muita coisa com ele. Que independente eu amava muito, muito. E eu ainda falei para ele que eu perdoava a ele, assim, por todas as nossas brigas. E eu sei que ele ia querer também pedir perdão por todas as nossas brigas. E são tantas coisas, tantas coisas que não dá para falar assim, que eu vou falar para ele mais tarde, com ele em oração. Porque eu sei que ele vai estar ouvindo tudo. Com certeza, na sua voz, vem homenagens por aí. A música, o legado, o som dele, na sua, na das meninas, na de Júnior, na dos outros artistas do brega pernambucano. Cada vez que cantar uma música que foi sucesso na voz dele, vai ser perpetuada. Com certeza. E a dor de te perder foi escrita para ele, com certeza. E essa música já mexia muito comigo e agora vai ser para ele sempre que eu cantar. Qual é o trechinho dessa dor de te perder? Dá para a gente saber um verso? Pois não deixo de pensar em você Vez em quando estou querendo te ver Porque eu sonho com você voltando E me pego às vezes te esperando Sei do vício que não dá para deixar Mas eu tenho que me acostumar Esconder você do coração Perder você é tão difícil de aceitar E essa saudade eu vou tentando disfarçar E a dor de te perder E essa vontade de chorar no meu olhar Não posso evitar Enquanto você não voltar Obrigado Tayara, meus sentimentos Deixar você ser levado aí pelos seus amigos Pelos colegas de banda Estou vendo que tem bailarino aqui Está todo mundo muito emocionado E Hugo, vou deixar eles se despedirem aqui Se abraçarem Daqui a pouco a gente volta Para ouvir os outros E aí